Enquanto esses comandantes loucos ficam aí queimando, festando, organizando batalhas Os guerrilheiros nas alcovas preparando nas surdinhas suas mortalhas A cada conflito mais escombro Estou tudo acontecendo e eu aqui na praça, tanto me respondo Estou tudo acontecendo e eu aqui na praça, tanto me respondo Entra ano, sai ano, cada vez fica mais difícil o pão, o arroz, o feijão, o aluguel Uma nova corrida do ouro, um homem comprando na sociedade o seu papel Quando mais alto o carro, malha o rumbo Estou tudo acontecendo e eu aqui na praça, tanto me respondo Dando milho aos pombos Dando milho aos pombos O frio desse chão Eu sei quanto, quanto eles Se batem a asas mais alto Vou como um gavião Tiro ao homem, tiro ao pombo Quanto mais alto vou, maior o tombo Eu já não sei mais o que mata Mas se o trânsito, a fome ou a guerra Se chega alguém querendo consertar Vem logo a ordem de cima, pega esse idiota e enterra Todo mundo querendo descobrir Seu ovo de colombo Estou tudo acontecendo e eu aqui na praça Dando milho aos pombos Estou tudo acontecendo e eu aqui na praça Dando milho aos pombos